Você tem a impressão que sempre leva mais coisas do que precisa numa viagem? Ou já passou aquele perrengue bizarro no aeroporto de sair botando um monte de casaco, um monte de calça, enfiando bagulho nos bolsos pra simplesmente não pagar excesso de bagagem? Eu já vivi muito isso e hoje estou aqui em Tamarama Beach, em Sydney, no Coastal Walk, pra contar pra você três passos e algumas reflexões pra te ajudar a se tornar um viajante mais leve e minimalista. Então, primeiro passo, entenda muito bem que estilo de viagem você vai fazer e por quanto tempo, porque vai mudar completamente o seu planejamento em termos de levar roupa pra praia, calor, montanha, frio, se vai ser uma semana, um fim de semana, um mês, seis meses, então tenha clareza do estilo da sua viagem pra você conseguir fazer um planejamento estruturado em termos de o que levar, fazer um checklist muito importante. Eu lembro da minha primeira viagem pra Thaís, que a gente foi pra Buenos Aires, eu peguei sem ela perceber o checklist que ela fez, que ela é freak de planilhas no Excel, então eu fui vendo, cara, ela tinha combinação por dia das três peças, então assim, eu falei, cara, maluquice, então tem gente que se esse for o seu estilo, passa dessa forma, se for um estilo mais easygoing, espontâneo, você faz só uma coisinha no papel, mas é importante você botar tudo o que é essencial na sua viagem pra você não esquecer. O segundo passo é fazer a sua mala pela primeira vez, levando em consideração tudo o que você aprendeu com a sua última viagem, porque com certeza na última viagem você levou coisa a mais, não precisava ter levado tantas camisas, tantas calças, blá blá blá, mas faça a primeira mala levando o seu planejamento e tudo o que você aprendeu na sua última viagem. E o terceiro passo é você chegar lá e fazer uma limpa, tentando tirar pelo menos um terço de tudo o que você planejou ou até metade, porque com certeza você vai levar muito mais coisa do que precisa. E se você não for um viajante já minimalista, com certeza você vai planejar mais coisas do que precisa. Eu posso dizer que eu já viajei pra 60 países e nesses últimos anos eu sempre levei coisa a mais, é bizarro, você vai aprendendo ao longo de cada viagem, mas você sempre leva uma camisa a mais, uma calça a mais, uma coisinha a mais, realmente dê um gás pra tirar bastante excesso desse primeiro exercício aí na sua mala. E a mala realmente é uma coisa emocional, são aquelas peças que você ama utilizar no dia a dia, então aqui eu vou compartilhar agora algumas reflexões racionais que vai te ajudar a se convencer pra você conseguir eliminar mais coisas. Primeira coisa, geralmente pra onde você viaja sempre você vai conseguir lavar roupas. Às vezes a gente organiza uma mala aí de 30 dias levando roupa pra todos os dias e 99% dos lugares pra onde você vai viajar, você vai conseguir lavar, seja no AirBnB tendo a máquina de lavar, seja no bairro onde você estiver, sempre vai conseguir uma coisinha assim. Outro item são toalhas. Todos os lugares oferecem toalhas também, de hotéis, AirBnBs, albergues não, alguns, dependendo do quarto privado e tal, mas se realmente você quiser levar uma toalhinha só em casa do B, leve aquelas menores, mais fininhas, tem uma até que eu uso que é aquela que seca mais rápido e tal, tem outras opções mais leves porque a toalha é um trambolho e ocupa muito espaço, então se liga na toalha. Calçados, outro ponto, tenta levar uma baiana e um tênis confortável que seja um tênis coringa, que você consiga utilizar pra viajar de forma confortável, pra uma caminhada, se você for um corredor então uma coisa mais esportiva que você possa fazer o seu exercício, mais são raros os casos onde você viaja e tem que levar um sapato, uma coisa mais formal, se o seu objetivo for night ir lá, exigir uma formalidade tipo cidades como Paris e tal, aí tudo bem, mas tente entender pra onde você vai e a real necessidade, porque o calçado é pesado, ocupa espaço e geralmente uma sandália da baiana e um calçado normal já resolvem a situação aí da viagem inteira. Outra questão são remédios, a gente costuma fazer aquela mala da mamãe né, que vem pôr remédio pra tudo, todas as doenças que você nunca teve na sua vida. Pati que eu tento esse garoto, que manejo botar tudo culpa em mãe, que mãe é culpa disso, culpa daquilo, ridículo! Então reduza isso ao máximo, reduza pra apenas medicações que você tá acostumado a utilizar ou algumas que sejam um pouco mais difíceis de comprar lá fora, por precisar de prescrição tal, mas evite levar, porra, xarope, sei lá o que, frasco, vidro, leve aquele, realmente essencial, uma bolsinha pequena só em caso de emergência. E se precisar de coisas a mais, compre no local, tem farmácia no mundo inteiro, então isso é super de boa. Shampoo e condicionador. A gente tá acostumado às vezes com o fim de semana a levar o belíssimo Neoseb 400 litros, mas não precisa disso tudo, todos os lugares você vai poder, em qualquer vendinha, em qualquer mercadinho, ir lá a primeira coisa é comprar o seu shampoo e condicionador, isso já economiza um peso fodido do espaço, e se realmente for importante levar algo, leve embalagens pequenininhas, não passem de 100ml, que você pode levar na mão também, quando for viagens mais curtas, então se liga pra não ficar levando o potão à toa e eu falando o peso pra caralho. Casacos. Você vai pra um lugar de verão e fala, não, se esfriar um diazinho e tal, eu vou levar e você usa a peça no máximo uma vez durante 30 dias, e é uma merda ficar carregando aquele casaco pra todo aquele lado. Então seja smart nas opções de casaco que você tem. Eu uso aquele da Uniqlo, você amassa, porque desse tamaninho, é animal, ele é mó coringa, você pode usar abertinho, é super fresquinho, ou quando esfriar mais ele segura um pouquinho a barra. E se for pra uma viagem que tá ali entre os seus 10 a 20 graus, variando, a noite você quer ir pra um lugar mais arrumado e tal, eu fiz um vestimento que valeu muito a pena, que é uma jaqueta de couro, que ela transita super bem em ocasiões mais formais, ou mais arrumadas, pet, trend, caralho e tal, mas também super descolado. Então essas duas peças eu levo pra praticamente todos os lugares, fiquei no Japão agora no frio da caralha e porra, segurou a onda total. Porque usando os dois ao mesmo tempo, com cachecol e tal, porra, fica de boa. Outra questão são as calças. Caralho, não! Uma calça colorida, uma calça jeans, uma calça do aque, calça você não vai usar ainda... Bom, o nosso estilo de viagem sempre busca praia, então isso é muito pouco. Era sempre uma coisa que eu levava calça a mais, então calça eu cortei geral e hoje o que eu faço eu levo um jeans, porque jeans você usa em qualquer situação. Eu levo calças mais leves, que eu consigo amassar, ficar pequenininha, então tem uma calça da loja que a gente ama, que sempre vai, Thaís, que é a Cotton On, que é a calça baratinha e tal, mas ela se enrola e é bizarra porque a calça é feminina e eu me amarro nela, que ela é meio estilosa e tal. Realmente sofri aquela piada do, porra, na loja eu tinha pra homens, caralho, a coisa foi com a atendente que ela falou, começa aquela que tem menina que sabe disso, né? Eu falei, eu sei, mas eu tô confortável e tal, mas eu como eu mostro aqui, é uma estilosa e a gente até às vezes divide. E lembre-se que sempre, em termos de roupa como um todo, camisas, vestidos, você sempre vai comprar coisas nos locais que você viaja. Se você não gosta de comprar nada e tal, beleza, mas geralmente tem lembranças, tem aquelas peças, tipo, vai pra baile, pô, não vai comprar aquela camisa da Bintang? Descrito na cerveja? Ou você vai pra Tóquio, ou lá é o paraíso pra quem gosta de roupas mais hipsters, vintage e tal, então você vai comprar peças, então deixe uma margem de peças que você vai adquirir ao longo dessa viagem, porque isso faz parte também da experiência local, de você ter peças únicas, com dizeres legais e tal, então você sempre vai comprar coisas localmente. Então é isso, espero que essas reflexões e passos aí te ajudem a se tornar um viajante mais leve, mais minimalista, tenho certeza que você pode limpar muita coisa aí das suas futuras malas. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, se possível até, bota lá no sinozinho, porque assim você não vai perder nenhum novo vídeo aqui no canal. E na descrição você vai ver todos os links também do Instagram pra seguir as nossas aventuras, vai ver a sessão descoberta que eu ainda ofereço, experimental, de forma gratuita, pra gente trocar uma ideia sobre como você pode hackear o seu estilo de vida. E se você curte esses assuntos sobre minimalismo, é só ver os vídeos aqui no canal que você vai poder explorar ainda mais esse estilo de vida aí mais leve, beleza? Até a próxima!